O mundo está para acabar, não devido às guerras e às tragédias, mas sim porque ainda temos Limp Bizkit em 2023 e pior ainda, Limp Bizkit estão a acabar de lançar um novo videoclipe a que eu vou reagir aqui, 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 na Mosher TV. E aí tal, és um grande elitista, não gostas de Limp Bizkit? Man, eu gosto do que gosto, tá? É assim a vida. Por outro lado, este álbum de Limp Bizkit foi dos álbuns que eu mais ouvi em 2021 e o álbum chama-se Still Sucks, Limp Bizkit Still Sucks, que é tipo, ainda estamos vivos e estamos a lançar música. Como foi um dos álbuns que eu mais ouvi em 2021, apesar de o New Metal me ter passado completamente ao lado na altura em que eu devia ter gostado de New Metal. Nunca gostei de Death Tones, gosto do White Pony, mas passou-me um boi ao lado. Limp Bizkit passou-me um boi ao lado, gostei do álbum Chocolate Starfish and a Hot Dog Leve a Water, muitos anos depois. Korn gostei, gostei dos três primeiros álbuns, depois perdí-lhes o rastro. Anyway, credenciais de notaleiro em dia, mais ou menos, né? Estou aqui já a falhar um bocado, mas posto isto, posto isto, segundo posto isto, dois, três, agora. Vamos aqui, Limp Bizkit, ARA-STYLE! Man. O Fred Durst é o Putin e já vi o Tom Cruise. Este deve ser o primeiro grande vídeo de deepfakes do mundo, man. É o primeiro... O gajo da China, o gajo da Coreia, o Zelensky e o Biden. Uma Jackson! Hit it! Estou a gente a curtir na garagem, grande a garagem. Isto está claramente no Uncanny Valley, que é quando as coisas, tipo, são reais, mas um gajo fica a achar que é estranho. Ok, isto é muito estranho. Este álbum está muito fixe. Digo já. Quem gostar de New Metal vai adorar este álbum. Pelo menos metade deste álbum. Esse clima estava a partir de todo, man. Opa! Lembra da Groove. Já conhecia a música, isto já gostava. Agora expliquem, man. O que é que Tom Cruise está a fazer? A fazer um barbecue. Tudo é estranho. Mas isto ainda é mais estranho, man. Isto ainda é a parte mais estranha deste videoclipe. O Putin ser vocalista dos Limp Bizkit é o que vai provocar a guerra mundial. Ou provar que as grandes diferenças se resolvem com a música. Porque está aqui o Putin e o Zelensky na mesma banda. E toda a gente sabe que estar numa banda, em termos de conflito, é 20 vezes pior do que o conflito da Ucrânia-Rússia. E, como se não bastasse, temos ali o gajo da China e o gajo da Coreia do Norte com o Biden. O que, digamos, sejamos sinceros, o Biden nem sequer sabe quem ele próprio é. As salsichas estão a fazer o símbolo da paz, man. We should be on the same team, man. Isto é uma música de paz. Man, as pesadelas são feitas disto. Está tudo errado aqui, man. E aquele cardboard ali atrás, man? Aquele gajo era alto e comum nos anos 90. E este na Jackson nem é nada demais. Para um gajo que é endorcida de Jackson, devia ter uma guitarra bem melhorzinha. Portanto, suponho que ele a vá partir toda no fim do clipe. Reparem, o Tom Cruise está a fazer salsichas com um... Oh man, como é que se chama isso? Um avental do Woodstock. Porque os Limp Bizkit meteram Woodstock em chamas. Hum, smart. Claro que vou deixar like nisto. E vou subscrever. Que é isto que se faz quando não só está a ver vídeos. 30 mil likes. Não está mal. Bebe. Bebe. Espero que seja vodka. Vai, Putine. Poderene, Putine. Man, fritaria completa. Isto só confirma que o Limp Bizkit continua a ser uma party metal band. Tipo, quando um gajo mete Limp Bizkit numa festa. Quando um gajo mete New Metal numa festa, a festa é garantida. Isso é verdade. Eles dão uma vibe que um tal true não dá. Para acabar. 5.600 comentários. Man. Gente a dizer. Quem me dera ter sido jovem quando era a altura de ouvir Limp Bizkit. Nunca é a altura. Não, estou a brincar. Tenho 143 anos e ando a ouvir Limp Bizkit há 246. Muito bem. O melhor guitar riff que ouvi desde 2000. Este gajo não ouve muita música. Who cares? Quantas visualizações aqui tem? 415 mil visualizações. 415 mil pessoas ou vezes que isto foi visto e pessoas que se lembram que Limp Bizkit existe. Isto foi a alternativa a fazer um react video a último vídeo, a última música de Baby Metal. Porque mal por mal, será que eu devo fazer um react video a Baby Metal? Gostas de Limp Bizkit? Ainda ouves Limp Bizkit? Alguma vez ouviste Limp Bizkit? Porquê que não gostas de Limp Bizkit? Mais perguntas acabadas em Limp Bizkit? Who the fuck cares? Comenta. Faz like. Subscreve. Faz festas a cães aleatórios que vês na rua com o devido consentimento dos donos. Eu sou o Rui da Mosher e este foi o react video mais preguiçoso do dia. 9 de Fevereiro de 2023. Não se esqueçam que há um giveaway a decorrer no vídeo das 5 bandas portuguesas, man. Quase ninguém está a participar. São 30 paus da Mosher. Quase. Grátis. Eu sou o Rui da Mosher e até à próxima. Satan. Eu sou o Rui da Mosher.